Bom dia! Hoje nós vamos ver como fazer um sanduíche de tapioca. Como assim? Sanduíche de tapioca? É isso mesmo! Vamos ver! Primeiro você vai colocar o pão no forninho. Já coloquei o pão de forma no forninho. Eu prefiro o pão de forma integral. Enquanto ele vai dando aquela torradinha, vamos fazer a tapioca. Então vamos continuar com o nosso sanduíche de pão com tapioca. Já acendi o fogo. A panela está quente, já secou. Diminuiu um pouco o fogo. Vou pegar uma colher seca. Deixa eu secar ela aqui. Tem que estar bem seca. E vou fazer a tapioca. Tchau! E aí Tchau, tchau. Enquanto isso, vamos virar o nosso pão, quando torrar do outro lado, o mesmo. Tchau, tchau. Bom, a nossa tapioca está boa praticamente. Vou apagar o fogo. Vamos terminar de dar uma tostadinha no pão, na parte que está clarinha. Bom, o nosso pão está bem torradinho. Beleza. O que eu vou fazer agora? Nossa, a tapioca está aqui. Vou tentar fazer com uma mão só. Vou partir o pão no meio. Ó, uma parte ficou dentro do pão. Dobrei. Uma parte aqui. Está pronto o sanduíche de pão e tapioca. O que eu vou fazer? Vou abrir. Vou colocar um pouco de azeite extra virgem. Vou fechar. E agora é só comer. Ok? Muito bom. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.